Música No último final de semana ocorreu na cidade de Rolim de Moura o segundo encontro estadual de motorhomes e voos panorâmicos organizado por equipes de paramotor e paratrike Asas do Norte de Pimenta Bueno O evento reuniu participantes de diversas regiões de Rondônia e de outros estados como é o caso do cantor Bené do Cavaco que veio de Rio Branco, Noacre juntamente com sua esposa O Nino Ucho é agradável, nós somos motorhome sim e estou gostando da ideia, já está quase um ano né e julho vai fazer um ano e o cavaquinho a gente não esquece, tem que levar de lado da gente né esse cara é um bom amigo Música O encontro atraiu diversas culturas e novas amizades foram conquistadas Wilson e sua esposa Liane são do Rio Grande do Sul e já estão fora de casa há cinco meses em uma turnê por mais de cinco países Liane é professora aposentada e comenta sobre o prazer de viajar Uma viagem longa fazendo até a Colômbia, Argentina, Chile, Peru, Equador e Colômbia E aí voltamos de novo, Equador, Peru e tínhamos essa ideia entrar no Brasil pelo Acre e Rondônia, dois estados que ainda não conhecíamos do Brasil que temos o costume de viajar bastante, viagens longas dentro do Brasil e fora também Para o assessor técnico da Autarquia Municipal de Turismo o evento valoriza a cultura do município Muito bom para a cidade de Rolim de Moura né esses eventos só fomentam ainda mais o turismo de eventos e também movimenta a cidade né é muito bom para a cidade porque traz pessoas aqui para Rolim de Moura eu tenho certeza que vai ficar assim acontecendo né em outros anos né é um evento que certamente vai fazer parte do calendário oficial do município e que tem tudo para se consolidar ainda mais O empresário Valdir Machado, pioneiro em Rolim de Moura elogiou a iniciativa do encontro Isso daí só enriquece para a nossa região isso é maravilhoso eu vi um negócio bacana aí que está se entrosando também os motociclistas com o pessoal do motorhome isso daí só engrandece a cultura do nosso município da nossa casa isso atrás só engrandece para nós a nossa cidade que o pessoal vai e vai levar a nossa cultura também O motorhome a cada cidade que chega é uma atração à parte o motorhome é uma casa sobre rodas e claro feito sob medida para que proporcione conforto e lazer e acima de tudo fique harmônico já que todos os espaços sejam bem aproveitados para o coordenador e organizador o evento superou as expectativas Superou em números de participantes, de visitantes fomos bem recebidos aqui na cidade teve um público melhor do que nós esperávamos nos voos também tudo foi bem, aconteceu tudo como planejado melhor ainda do que a gente estava aguardando Para encerrar o encontro de motorhome foram entregues cestas básicas para duas entidades beneficentes mulheres de lenço e pastoral da família e houve show de Paulo Rios cover do rei Roberto Carlos você ligar no perigo seu melhor amigo vai se encara ação Transcrição e Legendas Pedro Negri